Olha de Roma para a Terra Santa, porque lá a procissão de Ramos refez o caminho percorrido por Jesus de Betfajé a Jerusalém. Entre os milhares de participantes, estavam migrantes que vivem na região. E o ponto alto foi o retorno dos peregrinos à missa na Basílica do Santo Sepulcro. No Domingo de Ramos, uma multidão percorreu o caminho entre Betfajé, no Monte das Oliveiras, até Jerusalém. O mesmo caminho percorrido por Jesus, até entrar na Cidade Santa para celebrar a Páscoa. A vontade de se reencontrar e celebrar era grande. Hoje, milhares de fiéis e peregrinos participaram da tradicional procissão, a primeira sem restrições, devido à pandemia. Celebrá-lo entrando em Jerusalém e o que ele fez depois, morrendo e ressuscitando, é um grande motivo para ser feliz. A mensagem é precisamente esta. Volte, a Terra de Jesus está esperando por você. Estamos esperando por você. Os santuários estão prontos para recebê-lo. Cerca de dois mil migrantes e requerentes de asilo, principalmente da Índia e do Sri Lanka, participaram da procissão dos ramos, partindo do Santuário de Betfajé, no Monte das Oliveiras. Os fiéis dançavam e cantavam com ramos de palmeira. Pedimos a bênção de Cristo sobre essa Terra Santa. Tenho orgulho, como cristão, de dizer que amo Jesus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor! Esta aclamação ressoou por toda a Basílica do Santo Sepulcro. A igreja, neste dia, comemora a entrada de Jesus em Jerusalém para cumprir o seu mistério pascal. As imagens do Domingo de Ramos, a primeira das celebrações da Semana Santa, permanecem gravadas na memória e no coração de todos. eventos que, em Jerusalém, adquirem um significado mais profundo e comovente, porque é o lugar onde ocorreram os acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O O O O O O O Amém.